E olha só, empresários estão instalando circuito de câmaras em toda a área central na tentativa de coibir esses furtos que têm acontecido. E essas imagens serão cedidas para as equipes da segurança pública, para a polícia, viu gente, para a polícia militar, para a polícia civil, acompanhar simultaneamente. A reportagem é do Israel Espíndola. Empresários da região central de Três Lagos estão se unindo e aderindo a um sistema de monitoramento por câmeras na tentativa de coibir a onda de furto que assusta os Três Lagoenses. Essa ação faz parte do projeto Cidade Segura. O sistema é possível identificar se a pessoa é foragido ou tem alguma pendência com a justiça. Mesmo sistema que foi utilizado na festa do folclore no ano passado. Como explica o empresário de segurança eletrônica, Paulo Jurado. É o mesmo sistema, é a mesma tecnologia. Também ele vai fazer esse reconhecimento da pessoa, ele vai tirar foto da pessoa, ele faz isso tudo automático. Por onde ele passou, por onde ele veio, ele deixa tudo registrado. Placas veiculares, todos os veículos que passarem no quadrante onde estão instaladas as câmeras vão ser registrados. Então nós vamos conseguir ali identificar o veículo, identificar a pessoa também. O diferencial desse monitoramento é que as câmeras criam uma barreira e após o horário de funcionamento, qualquer pessoa que se aproximar da vitrine é disparado um alarme. Outro ponto que chama a atenção é que todas essas imagens estão sendo cedidas tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil. Uma característica dos furtos ocorridos na região central de Três Lagoas é que em sua maioria acontecem durante a madrugada. E o sistema de monitoramento vai ceder todas as imagens em tempo real para as forças de segurança. Ele vem com inteligência de vídeo embarcada. São analíticos de vídeo que detectam a movimentação de pessoas, intrusões. Como funciona esse sistema? Hoje, o indivíduo passando na rua, disparado aqui para a gente, detecta essa pessoa lá. O que nós já fazemos? O próprio sistema reconhece. Se ele chegar próximo à porta ou fazer, é disparado uma sirene. E todo ladrão, você sabe que ele não gosta de barulho. Ele gosta de agir no silêncio. E com isso, nós vamos ter uma equipe, um ronda dentro do centro da cidade para o tempo de resposta ser muito mais rápido do que a pessoa sair aqui da base. Esse monitoramento em tempo real, sendo transmitido tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil, vai ajudar no tempo de resposta e até mesmo durante as investigações para apreender os autores desses crimes. Como pontua o presidente do Conselho de Segurança, Euride Silveira. Isso é uma onda que vai passar. Eu acredito que daqui a aproximadamente uns 10 dias acabe essa onda, porque eles já mapearam todo esse pessoal, já está tudo mapeado. E essa parceria nossa agora com as câmeras, acredito eu que vai facilitar o trabalho da polícia civil, da polícia militar e do próprio empresário. Ele vai ter mais confiabilidade, mais confiança na segurança. Atualmente, o sistema conta com 48 câmeras que já estão monitorando alguns pontos da cidade. Mas o objetivo é que toda a Três Lagoas seja monitorada e que as polícias tenham acesso às imagens quanto antes. Rodrigo Sirarrata, um dos empresários que já aderiram à instalação das câmeras em sua loja, comenta que ele trabalha com produtos de alto valor. E para ele, o sistema ajuda na prevenção. Eu quero um tipo de monitoramento preventivo, que é o que ele vem fazendo para as outras empresas também. Por quê? Porque a gente que tem empresa, mesmo que você tenha um seguro, quando você sofre um roubo ou arrebenta uma porta sua, entra para dentro, então assim, tem um grande problema, porque você não pode trabalhar, você fica sem poder trabalhar, você tem todo aquele transtorno. Ela não deixa isso acontecer, porque o monitoramento é preventivo. Como ele tem a central de monitoramento, já ocorreu outros dias aqui, durante a madrugada, ter pessoas passando aqui e quando de lá eles visualizaram que isso podia ser um potencial problema, automaticamente o Honda deles já veio que já extinguiu o problema. O projeto Cidade Segura também pretende instalar essas câmeras nas saídas da cidade, como na BR-262 e BR-158. Nós estamos com um projeto, que é o Cidade Segura, é um projeto onde nós vamos monitorar toda a entrada e saída de Três Lagoas, registrando placas e registrando fotos de pessoas. Então toda a entrada e saída de Três Lagoas vai ser monitorada. Quem vai monitorar? Polícia Militar, Polícia Civil e PRF. E o Conselho de Segurança o consegue também, que é a detentora do projeto. esc Guinea, sei o começo às 206, O部分 do projeto é o projeto de escraparoperable de Plata scalar, Obrigado.